Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. E hoje nós vamos fazer esse lindo modelo aqui de alça, tá? Então, se você gostou, já deixa o seu joinha aí, comenta aqui embaixo, compartilha o vídeo com as amigas, nos grupos, tá bom? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Toda semana tem vídeos novos, tá bom, gente? Então, gente, esse modelo aqui de alça é um modelo pra alça, pra fazer com fio de malha, tá? Porque a gente vai trabalhar apenas a correntinha e o ponto baixíssimo aqui por cima da correntinha que dá esse, que dá essa alça linda aqui que vocês estão vendo, tá? Então, se eu trabalhar em outro fio, um fio mais fino, dá pra fazer? Dá, mas ela vai ficar mais fininha, tá? Então, eu gosto mais de utilizar esse modelo aqui em fio de malha, tá? Mas se você quiser utilizar em outro fio, pode também, só que vai ficar mais fina. Sua alça vai ficar mais fininha, tá bom? Então, gente, eu prendi ela aqui no mosquetão, esse que tem aqui a abertura, o mosquetão redondo, tá? Mas você também pode prender nesse outro mosquetão aqui, sendo que ele tem essa parte aqui mais larguinha, maior aqui, tá? Que dê pra passar a agulha. Nesse aqui, olha, eu já não consigo passar a agulha, mas quando ela vier com fio, já não vai passar, tá bom? Então, você usa um mosquetão com essa parte aqui maior, mais larguinho, tá? E se você pode utilizar em argola também, se a argola você já prendeu na bolsa, então você já inicia pegando na argola pra fazer a sua alça, tá bom? Então, vamos lá pro passo a passo. Então, vamos iniciar a alça da nossa bolsa. Vou fazer aqui um nozinho no meu fio. E agora, nós vamos iniciar a alça e já vamos iniciar prendendo no mosquetão. Aí, você pode utilizar um mosquetão desse modelo, pode ser mosquetão redondo, tá? E se você já tiver preso aí a argola na bolsa, ou a minha argola na bolsa, então, não tem problema. Você já vai prender diretamente lá onde você quer que fique preso a sua alça, tá bom? No meu caso aqui, eu vou utilizar o mosquetão redondo, tá bom? Então, eu vou passar a minha agulha por dentro, vou pegar o fio e aqui eu vou fazer uma correntinha. E o fio ficou passando por baixo, então, eu vou fazer assim, gente. Olha, eu puxo aqui o meu fio e já vai sair de dentro. Então, já não tá mais passando aqui por dentro do meu mosquetão. Então, dá uma puxadinha aí pra ficar mais firme aqui, olha, tá? Ele vai ficar mais seguro aqui, ó, tá bom? Então, agora a gente vai fazer correntinhas... Até a gente atingir o tamanho desejado da nossa alça, tá bom? Eu vou fazer aqui as minhas correntinhas, gente. Já volto com você pra me mostrar o tamanho que vai ser a minha alça, o tamanho que eu vou querer, tá? E a quantidade de correntinhas que eu vou fazer também, tá bom? Então, vou fazer aqui as minhas correntinhas, já volto com você. Pronto, fiz aqui as minhas correntinhas, tá? Eu fiz 72 correntinhas, fiquei aqui com 90 centímetros, tá? O tamanho aqui da minha alça. Lembrando que o crochê, ele vai ceder um pouco, vai esticar, tá bom? Então, a minha ficou com 90 centímetros, tá? E agora a gente vai fazer assim, gente, olha. Fizemos aqui a correntinha, tá? E eu quero deixar desse mesmo tamanho, né? Com os 90 centímetros. Então, eu vou desfazer a última correntinha, tá? Vou pegar aqui o mosquetão. Vou passar aqui, ó, minha agulha aqui, ó, por dentro. Pego o fio, trago. Vou fazer aqui uma correntinha, tá? Fiz aqui a minha correntinha e já prendi aqui, olha, o mosquetão. Agora, nós vamos fazer o ponto baixíssimo. Então, eu vou aqui, vou pular essa onde eu estou aqui, vou na próxima correntinha e faço aqui um ponto baixíssimo. Vou na próxima, faço outro ponto baixíssimo. Então, aqui está preso o meu mosquetão. Olha como ficou aqui, tá, gente? E agora, a gente vai seguir em pontos baixíssimos. Vamos fazer em todas as correntinhas, né? Vamos fazer até chegar aqui onde a gente iniciou, tá bom? Então, eu vou fazer aqui o meu ponto baixíssimo aqui até o final da minha alça, tá bom? Chegando aqui na última correntinha, eu volto com você pra gente continuar. Pronto, gente, voltei aqui, olha. Fiz meu ponto baixíssimo até aqui na minha última correntinha, tá? Então, aqui só ficou o norzinho. Então, agora, a gente vai aqui dentro da argola, tá, né, do nosso mosquetão. Vou pegar aqui o fio e vou fazer aqui, olha, uma correntinha aqui, tá? Agora, eu vou cortar o fio. Agora, eu puxo. E aqui, olha como ficou aqui o início, igual o final. Tá preso aqui com duas perninhas aqui, duas alcinhas, tá? Agora, eu vou, aqui, olha, faço só um nozinho aqui no fio, assim. E agora, é só esconder as pontinhas aqui dentro da nossa alça, tá bom? E agora, nós vamos utilizar uma agulha de número mais fina, tá? Essa aqui é de número 3,5 que eu estou utilizando, tá bom? Então, a gente vai passar ela aqui, olha, entre os pontos. E vou levar aqui, olha, vou trazer o fio, esconder aqui na parte de trás, aqui, tá? Esse daqui, vou passar ele aqui por baixo também. Então, eu vou fazer assim, gente, olha, eu vou passar aqui, olha, entre os pontos. Vou pegar o fio, trago. Coloco aqui, olha. Então, aqui tem duas alcinhas, né? Vou passar aqui, olha, entre os pontos, olha, minha agulha, tá? Pego o fio, levo pro outro lado. E assim, eu vou escondendo. Coloco aqui no próximo, pego o fio, passo pro outro lado. Novamente, coloco minha agulha aqui, pego o fio, levo, passando pro outro lado. Vou dar aqui uma esticadinha, puxo, vou ajeitando aí pra ficar do mesmo jeito. Agora, eu vou passar aqui, mais uma vez. Tentar passar ele todo. O fio tá pequeno, não tá passando. Então, eu vou cortar ele aqui. Corto ele aqui bem no pezinho, tá? Vou dar uma esticadinha e o fio some, tá, gente? Olha. Agora, eu vou pegar esse outro e vou fazer aqui do mesmo jeito. Passo minha agulha aqui entre os pontos, pego o fio, levo ele para trás, tá? Então, nesse momento aqui, você tem que ter cuidado. Porque senão, você pode acabar puxando aquele que a gente já escondeu e mostrando ele, tá? Então, tem que passar com cuidado entre os pontos, tá? Ver se não vai desfazer aqui o modelinho, tá bom? Tem que estar acompanhando o fio, gente. Então, vou levar isso aqui para trás. Vou passar por aqui, olha, eu vou escondendo. Então, você tenta esconder, passar de uma maneira aí que acompanhe, o seu fio tem que acompanhar o formato aqui que já está do mesmo jeito aqui, ó, que está a nossa alça, tá bom? Para não ficar visível o fio, tá bom, gente? Então, vou passar por aqui, olha. Vou levar ele aqui para o outro lado aqui de trás, trago. E vou ajeitando ele aqui, ó. Tá bom? Então, assim eu vou fazendo. Então, aqui eu vou passar mais uma vez. Vou passar por aqui, gente, olha. Passa aqui por baixo. Com cuidado, para ele não ficar visível, tá bom? Então, aqui eu já posso cortar o meu fio. Coloquei uma puxadinha. Então, ficou escondido, tá bom? Então, aqui a nossa alça já está prontinha. Finalizada aqui a alça da nossa bolsa, tá? Então, essa é uma alça simples de fazer, né? Rápida de fazer também. Muito fácil, né, gente? Você vai trabalhar apenas a correntinha e o ponto baixíssimo, né? Então, só com isso, com esses dois pontinhos, você faz uma alça aí bonita para a sua bolsa, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado aqui da nossa aulinha de hoje, a nossa alça, tá bom? Para quem gostou, já deixa o joinha aí, comenta aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, tá? Toda semana tem vídeos novos, tá bom? Compartilha o vídeo com as amigas, tá? É isso e eu te espero no próximo vídeo.